Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 15 passagens de guarda Mas como eu vou fazer o esquema? Pra não ficar tão grande o vídeo, eu vou dividir em 3 passos Então, nesse primeiro vídeo, que tá sendo esse Eu vou mostrar 5 passagens No próximo mais 5 e no próximo mais 5, certo? Beleza? O processo de pera que vai ajudar, ó Primeiro, tô olhando, o cara faz guarda aqui, ó Certo? O cara tá fazendo guarda Postura Bascazona Eu gosto de fazer o que, ó Tem a toriara que você joga aqui Passa aqui Já cai, terminando o quadril Certo? Aqui é a mais básica Então vamos fazer isso, ó Joguei aqui Deixo o peso em cima da canela dele Caminho aqui Já venho Jogando por cima do quadril dele Aí daqui, ó Eu sobo a primeira de dentro Já venho aqui no quadril, ó A segunda Vem no outro lado aqui na calça, travando As duas mãos na boca da calça aqui, travando E aí daqui eu já consigo Mobilizar e ganhar os três Beleza? Ó pessoal, essa próxima também é daqui da Da guarda aberta dele, certo? Só que eu vou fazer o que, ó Às vezes Eu Faço a pegadazinha aqui na calça, ó Venho aqui no joelho Venho na cintura Aí daqui eu dou a passada, ó Já Dentro do meu joelho Aí a mão que tá na cintura escorrega O joelho escorrega, ó Já venho Passando Travando os cem quilos Ó Passagem emborcando Mesma coisa Agora eu fico de joelho, ó Eu ganho A perna dele aqui, ó E aqui Jogo o ombro Já Passo travando os cem quilos aqui Ó pessoal, a próxima aqui Leg drag Mesmo princípio Eu tô aqui na guarda As duas mãos vão aí na perna dele Jogo pra frente Entra aqui A outra mão já vai travando aqui a perna dele Escorrego Passo Certo? A próxima Vou na guarda fechada, ó Aqui já dá a guarda fechada, ó Passo cansona Faço postura Pra não me desequilibrar Eu na boca da calça, ó Um que tá aqui Vou forçar com meu cotovelo aqui na coxa dele Botando meu joelho, meu Do cócice dele aqui, ó E apoiando o joelho lá atrás Aí daqui, ó Faço com o cotovelo Já vai abrir Eu me protejo aqui, ó Beleza?